Computadores quebrados que iriam para o lixo são doados para a comunidade. Ao mesmo tempo, estudantes aprendem consertando esses equipamentos uma nova profissão. Esse trabalho é feito pelos Centros de Recondicionamento de Computadores. Um edital lançado vai destinar 12 milhões de reais para a criação de novos centros. E a revitalização dos que já estão em funcionamento. Veja agora na reportagem. Placas, monitores, fontes, além daquelas peças que às vezes a gente nem sabe o que quer dizer o nome. CPU, HD, cooler. Todas essas peças de computador não estavam funcionando direito. Tinham que ser consertadas ou podiam ir parar no lixo. Por aqui, o pessoal coloca a mão na massa. E o reparo desses equipamentos é feito por jovens que estão aprendendo a fazer a manutenção de computadores durante cursos e oficinas de informática sob a supervisão de um professor. Depois de recuperados, os computadores são entregues para uso da comunidade em escolas, bibliotecas e ações de inclusão digital. Na prática, eu ensino os alunos a recondicionar computadores que provavelmente iriam para o lixo. Trocando processadores, trocando memória, está sujo, limpa, está com defeito, conserta. Então, eles aprendem de um tudo aqui. Ainda há outros cursos de teoria e prática. O material que não dá para ser aproveitado vira artesanato. Vai para oficinas de robótica ou para reciclagem. Evitar o desperdício, reaproveitar material para uso público, capacitar profissionais. Tudo isso é feito nesse Centro de Recondicionamento de Computadores no Distrito Federal. Em oito anos de funcionamento, já foram recuperados e doados mais de 5 mil equipamentos. E mais de 2 mil jovens foram capacitados. Muitos dos nossos alunos estão no mercado de trabalho. Muitos já encontraram aqui no CRC a sua vocação para o mercado de TI. E muitos já estão atuando no mercado. É o terceiro curso que eu faço aqui no CRC. E eu pretendo... Antes eu não gostava dessa área. Mas depois que eu comecei a fazer aqui no CRC, eu vi que eu gostava dessa área. Ao todo, são 5 centros pelo país, além do Distrito Federal, em Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba e Paraná. E para apoiar a estruturação e o funcionamento de espaços como esses, o Ministério das Comunicações lançou um edital para parcerias com entidades sem fins lucrativos e órgãos públicos. Cada selecionado poderá receber até 1 milhão e 200 mil reais para formar pelo menos 100 jovens e recondicionar 500 computadores por semestre. Nosso objetivo é cobrir o território nacional, tendo pelo menos um centro de recondicionamento por região. Se nós formos olhar regiões distantes, onde está o público do qual essa secretaria tem a missão de atender, que são populações vulneráveis economicamente e colocadas em regiões muito distantes, onde a conectividade ainda está com muita dificuldade para chegar, um computador significa muito. Então, nós queremos justamente facilitar com que esses centros ofereçam essas máquinas recondicionadas, reprogramadas, para que essa população possa sim ter acesso ao mundo da internet. A ideia é que os recursos do edital permitam que cerca de 20 mil computadores sejam recuperados, 4 mil pessoas capacitadas e 260 toneladas de material eletrônico reaproveitadas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto